Olá para você que está no SGC e ainda para você que navega pelo SGC.com.br O debate em torno da gestão governamental de épocas em épocas de corrupção e crise econômica tem feito mandatários brasileiros reunirem ao secretariado e montar estratégias que levem a um serviço público menos amador. No segundo seminário de gestão pública convocado pelo Executivo Estadual aqui em Rondônia, o Estado debate até hoje a liderança, a ética e os resultados no setor público. No último dia, o próprio Confúcio Moura vai apresentar o novo Plano Estratégico 2016-2020 com alterações ao documento de 2011. A programação completa do SGC no SGC.com.br. Olha aí a nossa página no ar. Você fica por dentro de todas as notícias do Complexo de Comunicação do Sistema Gurgax, da Rede TV para as rádios Globo e Alvorada ao vivo. Está desempregado? Na nossa página de empregos e carreiras pode ter uma vaga do Cine à sua espera. Acesse sgc.com.br e aproveita para curtir o SGC no Facebook. Inaugurada no final de janeiro, a Central de Óbitos de Porto Velho registrou 213 mortes em menos de 30 dias. O serviço, que é novidade em Rondônia, foi instituído para coibir comércio clandestino e regularizar o serviço funerário da capital. A partir de agora, o processo de execução, controle e organização dos óbitos ocorridos em Porto Velho deve ser efetuado por essa central. Para mortes de causas naturais, o atestado de óbito é expedido sem ônus. Mas seja qual for a causa mortes, os familiares da pessoa falecida precisam procurar primeiramente o órgão para dar início aos trâmites do sepultamento. Digitando o sgc.com.br, você encontra lá a reportagem feita pela Luciane Gonçalves, que destaca mais esse assunto. Por hoje é só, mas o SGC Informa estará de volta amanhã. Acesse sgc.com.br. Até mais!